Alô galera, aqui quem fala é a Dede Nascimento e sejam bem-vindos ao nosso canal. Antes de tudo, não se esqueçam de se inscrever, deixe aquele like e ative o sininho pra ficar por dentro de todos os babados. E vim trazer gente, uma notícia né, as últimas informações em relação a Jan, que minha títio que é linda, me deixou nos comentários. Vou até deixar o comentário dela aqui em agradecimento, muito obrigada querida. Me falando o que se passou com a Jan gente, a irmã da Jan, se não me engano é a Dani gente, veio no Instagram da Jan falar o que aconteceu com ela né. Porque ela disse que tem muitos fakes, gente fazendo fake, falando coisas que não existem, uma delas é que a Jan morreu, outra é que a Jan tá presa. E ela disse antes a irmã estivesse presa do que o que está acontecendo com ela. Ela disse que nem a mãe dela, nem a outra irmã, a Débora, tem condições de gravar. Toda vez que começava a falar, chorava né. Então gente, ela disse que sim, a Jan tentou contra a própria vida, pois de uma ansiedade forte, caiu numa deprê gente. Então a Jan, numa dessas crises, tentou contra a própria vida e está há dois meses na UTI. Diz a irmã que ela já teve duas infecções, mas já foi tratada. A irmã, a família, queria muito tirar a Jan do hospital público, mas no momento não estão podendo. E ela veio gravar né, explicar o que aconteceu para o público da Jan, para que esses comentários maldosos parem. Gente, ela disse que a Jan ficou pior depois da sua vida na internet, a vida pública pelos comentários né. Que ela disse que muita gente entra na deprê, ansiedade, depois que entra na internet. Uma coisa que eu falo, se vocês não tem psicológico, não entrem na vida pública. Por que gente? O dinheiro é fácil, o dinheiro é fácil. Mas se você não tem estrutura, é melhor trabalhar como todo mundo, ninguém tomando conta da sua vida. Porque as pessoas vão falar, mesmo sendo legal ou não, não é gente? Pois é. Então a irmã colocou a culpa na internet pela piora da Jan a ela chegar a esse ponto gente. E falou que estão orando né, pela Jan e quase ela não está a visitando né. Essa irmã que falou sobre a Jan, porque além de ela estar doente, ela disse que tem os quatro dias que não vai visitar. Eles sabem que na UTI como é complicado né gente. Então ela disse que além de estar doente, ela está grávida. Sendo essa irmã da Jan que se separou e estava morando na casa da mãe né gente. Aí não sabemos se ela casou, se não casou. Se continua morando na casa da mãe com a filha. Pois é gente, só sei que infelizmente ela veio trazer essa notícia pela Jan. E eu desejo melhoras para a Jan. Que é uma situação muito complicada a gente tentar contra si próprio. Eu não consigo nem imaginar que a Jan saia dessa. E que o público da Jan agora sabe o que realmente aconteceu. Então é isso Tijuquinhas. O vídeo foi esse, espero que tenham gostado. E deixa aqui nos comentários o que vocês acham. E se você for novo, continue aqui comigo. Fiquem com Deus. Bye bye e até a próxima.